Olá, vamos falar hoje de manutenção de antenas de GPS, né? Segue uma outra antena aqui, ó. Aparentemente muito boa por sinal, né? 40 dBm aqui, tá? Importada, né? Relato do cliente aqui, né? É que ela ficou aberta lá sem uso muito tempo, quando foi usar ela não funcionava. Ó, cabo cheio de água, né? Aqui é o radome dela, né? Lacrada, né? Tem um líquido aqui oleoso, né? Aparentemente deve ser silicone, né? Ou vaselina, né? Aqui é a antena dela, né? O elemento que vai coletar o sinal lá do espaço, né? Sinal de satélite, sinal de radiofrequência. Aparentemente é um log periódico, né? Essa antena aqui. Só que se a propagação aqui, ela é muito bem nesse sentido aqui, ó. Horizontal, não na vertical, como vê os sinais do espaço, né? Vou pegar sinais laterais aí, satélites no horizonte, né? Aqui é um tipo conector N, né? A gente pode verificar aqui, tá? E aqui a gente vai ver o circuito dela. Aparentemente você olha aqui assim, ué, cadê o circuito? Não tem, né? Aí você vira aqui embaixo, tchan tchan. É isso aí, ó. Então os módulos amplificadores, né? Os filtros, né? Ela possui aqui três filtros, né? Um, dois. Vou deixar aqui na luz aqui, ó. Um, dois e o terceiro filtro aqui, ó. Aqui é um conjunto como um todo aqui. É, a gente vai executar aqui, né? A manutenção, né? Já foi constatado que realmente ela não está funcionando. A gente vai efetuar a manutenção, trocando esses módulos aqui, amplificadores, né? E refazer os testes. É isso aí, gente. Isso aqui vai ser um conserto de brinde aqui pro nosso cliente, né? Ele comprou bastante antenas nossas aqui. E a intenção depois é que a gente repor essas antenas dele aqui pelas nossas. E é isso aí. Vivendo e aprendendo, né? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Muito bacana, né? Pra quem gosta de circuito eletrônico. Aqui passa sinal de 1,5 GHz aí. E é isso aí. Abraço a todos aí. Até a próxima aí, tá bom? É o nosso laboratóriozinho aqui. A gente está coletando os dados aqui ainda. Até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço aí. Tchau. Curta nossos vídeos aí. Sempre novidades na rede aí. Um abraço.